Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, saúdo a todos e hoje com especial afeto, saúdo todos os leigos e leigas, todos os batizados, membros da igreja, filhos da igreja que constituem este povo de Deus que caminha com Jesus ao longo da história. Que transmite o evangelho mediante a vida, o ensinamento, a transmissão da fé. Povo de Deus enviado por Jesus até os confins do mundo para ser testemunha do reino de Deus. Testemunha de que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está no meio de nós e faz aparecer os seus sinais, os sinais do reino de Deus, como ouviremos daqui a um pouco. Reino de justiça, reino de paz, reino de verdade, reino da vida, reino da esperança, reino da caridade, do amor. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje na solenidade de Cristo Rei, todos nós, toda a igreja, somos convidados a olhar para frente. Olhar para frente e olhar para aquele que nos espera no final do caminho da peregrinação da igreja. Para onde vai a igreja? Para onde vamos nós? A nossa fé É em muita coisa E o principal Da nossa fé está por acontecer ainda Que vivemos agora Na promessa Na esperança Como São Paulo diz Agora nós o acolhemos pela fé Ainda na obscuridade da fé Como vendo atrás de um véu Não vendo claramente Mas um dia Sim, veremos claramente No nosso creio que vamos recitar daqui a pouco Nós dizemos Que Jesus ressuscitou Subiu aos céus E está sentado à direita do Pai Sentado à direita do Pai A posição do juiz Do administrador Que cumpre esta missão em nome do Rei O Rei é Deus Jesus é aquele que em nome de Deus Pai Faz as vezes de Rei De juiz De administrador Sentado à direita do Pai E de novo Há de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos É o que nós Professamos na fé Da igreja Desde os apóstolos E isto Está à nossa frente Está no final do nosso caminhar Ainda esperamos E para isso nos preparamos Para isso nos preparamos É o objetivo A meta A meta final do nosso caminhar Ao longo da história A solenidade de Cristo Rei Nos faz pensar Mas Quem é Cristo Rei? Quem é Cristo Rei? É um Rei como os Reis da Terra? Claramente não O conceito de Rei É tomado para compreendermos Um pouco Daquilo que significa Cristo Rei Já assinamos Que Ele como Rei Será nosso juiz Porque teremos que prestar contas A Ele Da nossa vida Da nossa história Do que fizemos Nesta vida E ouvimos No Evangelho Que o julgamento É muito concreto Como cumprimos Como cumprimos O reino que está Desde sempre Preparado para vós Mas Haverá os que Deverão ouvir A palavra dura Afastai-vos de mim Malditos Para o fogo Não para o reino Preparado Para o fogo Preparado para o diabo E seus anjos Seus amigos Por que Porque não me acolhestes Não me acolhestes Como eu me apresentei E este será o julgamento Uma outra imagem Do rei Que aparece já No antigo testamento E Jesus Assume esta imagem É o rei pastor A primeira leitura Nos fala Do rei pastor E a Deus que fala Através do profeta Aos pastores E as ovelhas O povo O povo de Deus Para os pastores Na época A repreensão Porque Descuidaram Das ovelhas E assim as ovelhas Se perderam Dispersaram Foram atacadas E os pastores Só pensaram Em tirar proveito Das ovelhas Este É Esta é a dura repreensão Do profeta Aos pastores Depois aparece Eu mesmo Vou ser Pastor Do meu povo Vou cuidar Das minhas ovelhas Cuidar das ovelhas Mais frágeis Mais fracas Com todo o carinho E Jesus dirá Depois Eu sou este pastor Enviado por Deus Eu sou bom pastor Rei pastor Rei cuidador Rei interessado Em nós Em cada uma Das ovelhas Que são do seu Rebanho Mas rei Pastor Também juiz Também aqui já aparece Vou julgar Entre ovelha E ovelha Entre cabras E bodes Cabrito Ovelhas Ovelhas e bodes Seja cabritos Isso vai aparecer No evangelho Quando Jesus diz O rei se assentará No seu trono E separará Os bons dos maus Como o pastor Separa as ovelhas Dos cabritos O rei pastor É também juiz Sim Confiamos no rei pastor Mas não devemos esquecer Que ele também Será nosso juiz Rei juiz E sejamos Dóceis ovelhas E dóceis pastores E a igreja É convidada A ser esta comunidade De pastores Comunidade pastoral Toda ela Por isso recordamos Hoje em dia Dos leigos Pastores Não são só os padres E bispos Eles sim Há um título Muito especial Mas a igreja toda Cada batizado É parte desta Comunidade pastoral E participa Dos cuidados Pastorais Que a igreja No mundo Deve ter em relação A todos aqueles Que necessitam Desses cuidados E por fim Juiz Misericordioso Juiz Misericordioso Que recompensa Todo o bem Realizado E por isso E por isso Não esqueçamos Nem um dia De realizar O que é bom De realizar O que é bom Para que possamos Um dia Também Ouvir dele A bela palavra Vinde benditos De meu pai Praticastes o bem Praticastes as obras De misericórdia De caridade Fostes minhas Fieis Testemunhas Neste mundo Nesta missa De Cristo Rei Encerrando o ano Litúrgico Lembremos portanto O nosso caminhar Como cristãos Como comunidade De fé Como igreja Nos leva a isto Não nos leva A um vazio A morte Não é o fim De tudo Segundo a leitura Nos recorda Justamente É a etapa Neste mundo Que termina Para então Irmos ao encontro Da etapa Definitiva Da vida Vida eterna Da vida eterna E participaremos Com Jesus Glorificado Da sua ressurreição Para também Com ele Recebermos Vida nova Em plenitude Que Deus Nos abençoe Fortaleça Que Deus Nos sustente Na perseverança Na fidelidade A nossa fé No caminho De Jesus Cristo Do seu reino Sejamos Boas testemunhas Fieis Testemunhas E perseveremos Até o último Dos nossos dias Amém Este programa Teve o apoio Dos nossos Benfeitores Seja você Também Um benfeitor E evangelize Conosco Ligue agora 0 operadora 11 42 008080 Tenta A fairі Tenta Tenta Mãe Tenta Tenta